Fulô de laranja Você é a mais linda da estação das flores Eu quero me vencer para te dar o meu amor Você é a mais linda da estação das flores Eu quero me vencer para te dar o meu amor Fulô de laranja, flor de maracujá Você é a mais linda da estação das flores Eu quero me vencer para te dar o meu amor Você é a mais linda da estação das flores Eu quero me vencer para te dar o meu amor Fulô de laranja Flor de laranja, flor de maracujá Você é a mais linda da estação das flores Eu quero me vencer para te dar o meu amor Você é a mais linda da estação das flores Eu quero me vencer para te dar o meu amor Você é a mais linda da estação das flores Eu quero me vencer para te dar o meu amor Você é a mais linda da estação das flores Eu quero me vencer para te dar o meu amor Eu quero me vencer para te dar o meu amor